E aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Bom, e o assunto de hoje é o que? Cabelos! Bom, como vocês estão vendo no título, hoje eu vou falar 5 dicas de como deixar o seu cabelo crescer. Então se você quer saber essas dicas, fica atento aí, deixa teu like, se inscreve e bora crescer essa família de cabelos, valeu? Então vamos lá começar a nossa primeira dica sobre como deixar o cabelo crescer. Bom, e a nossa primeira dica, e a dica base pra mim, foi a dica base pra quando eu disse, ah, vou deixar meu cabelo crescer. Eu olhei assim e disse, essa vai ser a dica base, que é a paciência. Bom galera, como a gente sabe, o nosso cabelo ele cresce cerca de 1cm, 1cm e meio por mês. Então a paciência ela vai ser essencial nesse processo, principalmente quando você estiver passando pelas fases chatas. Como assim as fases chatas? Vai existir fases que seu cabelo não vai ter forma, seu cabelo vai ficar arredondando sua cabeça, então são fases chatas. E aí vai exigir muita, muita paciência. É óbvio que existem produtos hoje em dia nas farmácias sobre... Algo que dão auxílio, que dão auxílio ao seu crescimento capilar, como em Makeup Hair, Lavitam, Shampoo Bomba, que é comprovado que funciona o shampoo bomba. Então são auxiliares, eu considero auxiliares entre aspas, beleza? Então bora lá para a segunda dica. Bom, a segunda dica e a mais importante também, eu acho importante, bem importante, é não corte seu cabelo. Como assim não corte seu cabelo? Existem pessoas que começam a deixar o cabelo a partir de um undercut. O que é um undercut? O undercut é quando você tem as laterais já raspadas e em cima está maior. Mas tem gente que deixa o cabelo crescer e após um mês já quer cortar as laterais. Não corte as laterais, não corte seu cabelo. Por quê? Porque se você cortar as laterais, isso vai danificar mais na frente. Quando o seu cabelo estiver crescendo, quando ele começar a ter caimento, as laterais vão estar crescendo e vão estar fazendo volume aqui. Então não corte seu cabelo, isso é muito importante. Não corte, não desista, continue. A terceira dica, e é uma também muito importante, que é a questão dos influenciadores. Como assim influenciadores? Quando eu falo de influenciadores, eu estou falando das pessoas que você segue, das pessoas que você vê vídeos no YouTube. Porque é muito interessante que quando você está passando por esse processo de crescimento capilar, você veja vídeos e siga pessoas que estão passando por esse processo ou que já passaram por esse processo e hoje estão com resultado. Eu tive dois influenciadores, um pelo YouTube e um pelo Instagram. Pelo Instagram foi o Mikael Gama, que também tem um canal no YouTube. E pelo YouTube foi o Eric Sales. Eu vou estar deixando linkado o canal do cara, porque o cara é top. Eu tenho um contato com ele pelo WhatsApp. Ele é uma pessoa incrível. Ele bateu a meta de 2 mil inscritos recentemente no canal dele. Parabéns, Eric Sales. Então, siga esses tipos de pessoas para que seja motivado. Fique motivado, entendeu? Beleza? Bom, a quarta dica é baseada em mim. Tenha um cronograma capilar. Por que é importante o cronograma capilar? Porque você precisa ter. É muito importante isso. Vai ajudar muito no seu crescimento capilar. Vai ajudar como você deve nutrir, lavar seu cabelo da forma certa. Existem gente, existem pessoas que ainda lavam o cabelo da forma errada, galera. Então, é muito importante vocês terem um cronograma capilar. Ter tudo bem certinho. Porque o nosso cabelo, se você fizer alguma coisa errada, ele pode piorar. Ele pode complicar. Por exemplo, se você está lavando e vai hidratar com máscara, passa máscara só na ponta dos cabelos. Porque passar na raiz pode entupir os folículos pilosos e atrapalhar o crescimento do seu cabelo. Então, é muito importante a questão de quê? De você ter um cronograma capilar. Beleza? Quinta e última dica. E eu acho uma dica muito importante. E ela também é baseada em mim. Tá, galera? É a questão... Nosso cabelo, quando ele está vazando por esse processo, ele vai ser um danado. Como assim? Ele vai ter um momento que ele não vai ter forma. Você vai pentear para um lado, não tem forma. Vai pentear para outro, não tem forma. Vai pentear para trás, não tem forma. O meu cabelo está desse jeito. Por isso que eu estou gravando de boné. E quando eu começar o quinto mês, eu estou com três meses deixando o cabelo crescer. Quando eu chegar no quinto mês, eu vou começar a gravar sem boné. Beleza? Então, a quinta dica é muito importante, galera. Muito importante. Cuidado com secadores e pranchas. Beleza? Como assim? Existem pessoas que vão direto... Meu cabelo não tem forma. Eu vou escovar, eu vou pranchar meu cabelo, eu vou tacar progressiva, porque eu não estou aguentando. Então, o desafio de deixar o cabelo crescer não foi feito para você. Porque tem que ter paciência, como eu já falei. Você tem que ser resistente. É uma fase. Vai passar, mas você tem que esperar. É uma função especial de deixar o cabelo crescer. E esperar. E esperar. O cabelo podia crescer dois centímetros por mês, por dia, mas não cresce. Não cresce. Não sei por que não cresce. Né? Mas como eu já falei, existem produtos para estar te auxiliando. E quando você estiver chegando nessas fases, ó. Boné, uma toquinha, sempre vai estar te salvando. Beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo. O primeiro vídeo do canal. Eu vou trazer um vídeo, depois desse, falando sobre fase chata. Porque eu estou passando por uma fase chata no terceiro mês de deixando o cabelo crescer. E isso é... O próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti